A Bíblia é uma essência criatória. Nós sempre aprendemos que a Bíblia era fechada, era aberta, era a boca de Deus passando para cá nas mãos. Eu vou dar algumas informações aqui com relação à Bíblia. Todos nós sabemos que a Bíblia é algo escritório, é algo sagrado, porque foi escrita e foi enchida do próprio Deus. Então, só algumas informações aqui. A Bíblia é um livro e ela contém 66 livros, 66 livros pequenos, 139 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia tem mais ou menos 139 capítulos e 31.102 versículos e ela foi escrita por aproximadamente 40 pessoas em um período de 1.600 anos. E foi escrita em hebraico, aramaico e grego e já foi traduzida em mais de 1.500 línguas e dialetas. O autor fundamental da Bíblia é quem? É o próprio Deus. O autor fundamental da Bíblia é o próprio Deus e o personagem central da Bíblia é Jesus Cristo. Agora você tem uma informação mais dificilosa aqui. Então, eu quero convidar todos vocês. Há os nossos vídeos com o capítulo 17. Então, capítulo 17, verso 17. O que diz lá? Santificar-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus é o quê? A verdade. A verdade, isso. Então, nós vemos aqui, santificar-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Vamos, outro, Salmo 119, verso 105. Que diz assim, esse versículo desconhece. Lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra e luz para o meu caminho. Então, nós aprendemos aqui que a palavra de Deus é a verdade. E pede para nós santificar-nos na verdade. Quer dizer isso. Nos consagrarmos na verdade. E nós aprendemos aqui que a palavra do Senhor é o quê? É uma lâmpada para os nossos pés. E luz também para os nossos caminhos. Acontece que a Bíblia Sagrada, todos nós sabemos que ela é a palavra de Deus. E nós entendemos que o nosso ato do Bíblio, chamado Satanás, ele não gosta da palavra de Deus. Por que nós não falamos isso? Porque no jardim do Éden, qual foi o confronto que ele teve com ela? Usando a palavra de Deus. Por isso? Quando eu disse que o baratã é agora. De todos os frutos das outras árvores, vocês podem comer das sementes. Mas daqui a essa árvore que está no centro de árvore, conhecimento do bem e do mal, você não comerá esse fruto porque não tinha que ter as comentes certamente. Correria. O que foi o que o inimigo fez? Ele perdeu as palavras. Como que dizer assim? Você pode comer, porque eu estou comendo. Né? Serpente importa o que o inimigo importa serpente. Ele diz, eu estou comendo. Você pode comer, certamente você não vai morrer. Então, Satanás, ele acrescentou um não a palavra de Deus. Ele acrescentou um não. E nós vemos que a Bíblia, ela... Vamos ler lá no livro de Apocalipse capítulo 22, para a gente poder entender melhor. Apocalipse capítulo 22, o verso 18 e 19. Apocalipse capítulo 22, o verso 18 e o verso 19. Apocalipse capítulo 22, o verso 18 e o verso 19. Acharam? Então, diz assim a palavra do Senhor. Ele diz assim, porque eu testifico a toda a que eu li as palavras da profecia, deste livro, que se alguém desacreditar alguma coisa, temos parágrafos sobre ele, porque as parágrafos estão escritas neste livro, verso 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da ave da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, esta orientação bíblica, dá-nos a entender, Deus falando agora a nós, que eu, como ser humano, não tenho direito nenhum. Deus não me deu sem poder nenhum. Deu tirar e te acertar. Deu querer interpretar conforme eu quero. Então, todas as interpretações que eu tenho que fazer, tem que ser de acordo com o que Deus me pede. Porque ele mesmo diz, assim diz o Senhor. E ele mesmo fala, eu sou o Senhor. Então, no livro, ele fez o contrário. Ele disse para ela que ela não iria correr. Mas ela comece com o fruto. Porque quando ela, a serpente na água, o inimigo que come de serpente, ela estava comendo o fruto. E, às vezes, as pessoas, eles têm muitos questionamentos com relação à palavra de Deus. Por exemplo, algumas perguntas que as pessoas fazem por não conhecerem a palavra de Deus, por não escutarem. Para onde a pessoa vai depois que ela morre? Vai para o céu? Vai para o inferno? Vai para o portacolho? Vai para o mundo dos espíritos? Vai para o seu gerão? Vai para o cemitério? Para onde é que vai a pessoa quando mora? No primeiro passo, ela acaba no cemitério. Não é isso? És pobre. O que diz a palavra do Senhor? És pobre. E ao pobre. Retornarás. Aí vem o ser humano, interpreta assim, que ele morrer vai direto para o céu. Mas ele está ali. Então, tem uma coisa errada ali, não é? O corpo está ali, é só isso teológico, para raciocinar. Pensar. Se dá aqui um pouco, como é que ele foi para o céu? Jesus foi direto para o céu quando morreu? Não. Não. Ele passou o quê? Três dias em cultura, profeticamente falando, e ao terceiro dia ele... Ressuscitou. Ressuscitou. Então, ele não foi direto para o céu. E outras pessoas... E outras pessoas... Será que ele vai ficar formando? Reencarnarinha? Reencarnar? Ou não reencarnar? E aí? Veja só. Toda essa questão que nós acabamos de falar, foi para despertar a partir daquele momento em que Satanás, usando uma serpente, disse que não haveria morte. Foi? Ele disse para ela que não haveria morte. Mas, se a palavra de Deus disse que a alma que pecar peça, morrerá. Entendeu? E quando as pessoas acrescentam de alguma coisa da palavra de Deus, sempre há problemas. Qual foi o problema que Eva causou? Qual foi o problema que aconteceu com Adam e Eva? Eles se tornaram alma mortal. Passaram a sentir agora o erro dos nossos pecados. O irmão de uma vez um pouco, as folhas começaram a cair, e eles começaram a sentir tristeza. Durante toda a história humana, Satanás sempre tentou mexer no pai, atrapalhar a palavra de Deus. Existem muitas versões na Bíblia, muitas traduções, não é verdade? Existem muitas traduções em muitos livros, que autores escreveram, eles escrevem fazendo suas próprias traduções. Existem tantas versões que você pega o princípio e analisa, em várias versões. Não é assim? E se não tomarmos cuidado, uma ou outra parece não traduzir corretamente aquele texto. E é por isso que as pessoas dizem questão de interpretação. Por exemplo, Apocalipse capítulo 1, verso 10. Vamos ver, vamos ver o primeiro para depois a gente entender. Apocalipse capítulo 1, verso 10. 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 no dia do Senhor só fala isso, não é? só fala isso não diz mais nada, mas aí algumas pessoas colocam no rodapé da Bíblia esse rodapé aqui concordância bíblica as pessoas falam, lá embaixo, o seu amigo tem o seu amigo tem eles dão concordância bíblica o rodapé tem aí vem os tradutores eles colocam no rodapé da Páscoa uma anotação dizendo que o dia do Senhor é o domingo mas é bem que não está escrito domingo está escrito no primeiro dia da semana vocês entenderam? aí vem as pessoas com vontade colocam domingo colocam ali no seu ponto de vista e dessa forma as pessoas começam a tentar mexer no texto sagrado até no dia de hoje não é isso? e uma das coisas que o inimigo é especialista é levar as pessoas a criarem uma falsa interpretação hoje em nosso dia existem cerca de 36 mil religiões no ramo cristão e cada religião fala uma coisa cada religião toma doutrina um pensamento e por que existem tantas religiões? e a cada dia surgem outras normas justamente porque as pessoas leem uma coisa e entendem outra veja o que diz o livro de Marcos capítulo 7 vamos abrir lá Marcos capítulo 7 vamos abrir aqui Marcos capítulo 7 e vamos ler o verso 6, 7, 8 Marcos capítulo 7 do verso 6 até o verso 8 acharam? Marcos capítulo 7 do verso 6 até o verso 8 vou ler acompanha a leitura acompanha a leitura por favor mas o seu coração está o que? longe de mim olha a resposta agora e vão, porém, me honram o que? ensinando doutrinos que são traduzir mandamentos ou ensinamentos de homens porque deixando o mandamento de Deus retei a tradição dos homens olha só daquele tempo Jesus já via as tradições que o próprio ser humano colocou não deu então, amados justamente porque as pessoas lêem uma coisa e entendem outra se Deus está falando para você guiar aqui pela direita por que eu vou dizer que você tem que ir pela esquerda? se Deus está dizendo que você não deva fazer isso por que eu como ser humano vou dizer para você que você não deve fazer a palavra de Deus é assim, sim, não, não passando a distra você vê isso que? o maligno o maligno mais um exemplo se você pegar a vida humana da edição de Palminas e a versão B que se é uma comparação você irá perceber algumas coisas graves como eu já disse a Bíblia ela tem 66 livros e disse também 1139 capítulos como eu falei ele tem 1102 versículos e a Bíblia romana tem 73 livros por que? existe 100 livros a mais vocês sabem de cabeça Macabeus 1 e 2 Tobias de sabedoria de sabedoria e igreja de valor e além do Misa cresce de Daniel externo esses livros são conhecidos como livros do que? a apócoos o que quer dizer a palavra apócoo vem do grego significa algo oculto que não tem valor nenhum que não foi inspirado por Deus traduzindo melhor são livros que não foram inspirados por Deus então o problema é que esses 27 livros trazem mensagens estranhas erros ordinários como por exemplo oração para os mortos falsas curas feitiçaria salvação por os pobres e alteração do destino das almas após a morte também após a doutrina do progatório Deus disse nada disso o que nós entendemos nessa semana que Jesus disse João 14 verso 6 eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém veio mais se não por mim então para chegar na eternidade passar para as portas de Jerusalém não existe não existe o lar do outro é um caminho só esse caminho é Jesus muitas pessoas não aceitam certos pontos do Bíblio porque dizem isto está no Antigo Testamento não é verdade isso está no Antigo Testamento então certa vez o pastor da nossa igreja conversando com outro pastor de uma determinação ele citou essa passagem vocês guardam o sábado os mandamentos de Deus conforme coisa imunda mas isso é dentro de Moisés no Antigo Testamento e o pastor nosso fez uma pergunta para ele posso fazer uma pergunta do Código vocês devoram o Tismo devoram devorremos onde é que está a hora para devolver o Dismo no Antigo ou no Novo Testamento no Antigo no Antigo então se nós estamos no Novo como o Código devoram o Dismo não é isso? não fala aberto a Deus era costume mas Jesus dá uma porta importante quando ele é confrontado para os fariseus quando ele disse para aquele povo diz dá em César vem a César e dá em Deus que é de Deus não é isso? não é isso mesmo que eu falo? então irmão aí o que se passou é sobre o que a gente não tem então entendeu como é que é quando é interesse com vocês disseram interesse local aí usa o Antigo Testamento mas eu quero dizer para vocês que a Bíblia ela é uma só porque nós aprendemos que a palavra de Deus ela foi toda inspirada por Deus então não existe antigo de povo existe né os períodos patriarcas dos profetas dos reis e o Novo Testamento que nós falamos no período de Jesus ele faz ficar o Antigo Testamento em uma pontua então é todo um conjunto então a Bíblia sacada ela é uma só e ela deve ser aceita integralmente sempre a sentar nem tirar nada dela espero que isso esteja claro para cada um de nós falando aqui amados no livro de Isaías apontado o nascimento de Jesus Isaías 9 a 6 né ele iria nascer de uma de uma de uma de uma de uma de uma que também tem um ponto no Daniel que ainda aponta para a porta de Jesus então as pessoas eles preferem seguir o mais fácil do que fazer o esforço para poder chegar na eternidade acontece mas que no mundo existe outro nem todo o mundo que usa a Bíblia está falando a verdade qual é a história essa? se esse pulando de tal causando a Bíblia não está falando a verdade vamos ver lá em Mateus capítulo 7 vamos ver lá Mateus capítulo 7 e o verso vocês conhecem o verso 21 em diante que é o verso 23 Mateus capítulo 7 verso 21 até o verso 23 o que que diz lá? nem todo o que me diz Senhor, Senhor entra a alma no reino do céu mas aquele que faz a vontade do Pai está no céu muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor não profetizamos mais no teu nome e em teu nome não excursamos os demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas e que vai dizer então desvirei abertamente nunca nos conheci apartado de mim posso praticar a minha vida pode alguém dizer praticar a maldade e a humildade e o pecado usando a Bíblia pode usurpando as pessoas cobrando bênçãos e se aproveitando da procura das ovelhas esse a Bíblia quer se vir como falso profeta como falso apóstolo sabe por quê? porque não ensina o verdadeiro caminho que conduz à vida eterna que é Cristo e se coloca até mesmo acima de Cristo achando que é o maior é um besta porque é um mortal igual a mim um dia que está o exótico vai acontecer esse demônio e Jesus a Bíblia não me dá o direito nenhum de ensinar coisas que a Bíblia me ensina por isso ele está dizendo aqui muitos vão dizer naquele dia Senhor nós profetizamos e dizemos isso aqui ele diz olha não os conheci porque vocês não fizeram a vontade de meu pai e qual é a vontade de meu pai? João 14 verso 15 se me amas guarda os meus mandamentos primeiro João capítulo 2 verso 4 diz o quê? todo aquele que diz eu conheço mas não guarda os seus mandamentos é mentioso e nele nos da verdade pode conferir lá é o que a palavra que Deus está dizendo então seria o nosso profeta eu seria o nosso profeta decidando estou digno para a mensagem de Deus ensinar para você coisas que a Bíblia me ensina e cobrar de você aquele que a Bíblia não me permite fazer pessoas que fazem isso a palavra que Deus diz que está colocando sobre a sua cabeça brasas do lado de Deus e no livro de Malaquias capítulo 4 verso 1 vai dizendo que o fogo arrasador abraçador de Deus vai cair sobre essas pessoas Jesus está voltando então não se muda de maneira nenhuma siga a verdade que a palavra de Deus ensina abraçador mas é difícil eu que coloco as dificuldades eu que coloco as barreiras entre eu e Deus sabe por que? porque muitas das vezes eu não acredito no poder de Deus no poder que Deus pode transformar a minha vida no poder que Deus pode abrir uma porta para mim no poder que Deus pode fazer um milagre na minha vida eu acredito nisso amém por isso mas muitas pessoas não acredito ficam procurando ficam correndo atrás de uma compazinha no período de Jesus só querem um peixe ou pão não querem sofrer para poder chegar na eternidade só para você ter uma ideia ele está dizendo aqui uma vez eu ouvi que o pregador falava sobre Salmo 23 e sabe o que foi que esse pregador fez? mandou fazer uma mesa colocou uma toalha brava sobre ela deu um emelote para as pessoas e disse coloque aqui os seus pedidos sobre a mesa porque Deus diz que prepara uma mesa na presença dos inimigos e sexta-feira nós iremos aqui fazer uma oração forte na presença dos inimigos e Deus dará a vitória com alguém que está na Bíblia você percebeu a palavra que Salmo 23 está dizendo isso? o que é preparar uma mesa preparar uma mesa e uma casa como nós passamos por o vale na forma da morte ele pegou o texto da Bíblia trouxe o texto e fez o texto falar uma coisa que Deus está falando para tentar convencer as pessoas a darem dinheiro e a fazer a campanha que ele queria fazer e se ousar o texto fora do contexto porque como o Salmista no capítulo 23 fala sobre esse momento onde uma mesa será preparada na presença adversária ele não manda você sacrificar mesa nenhuma mas está se referindo ao que acontecerá no momento da perseguição que você sofreu e lá nós vamos lá na presença e diz ainda que eu ando pelo vale da soja da morte não temerim algum porque tu estarás comigo é isso que está dizendo mas é isso que muitas pessoas são imundidas e as pessoas acreditam nisso Deus de maneira imunda irmãos vai pedir além do que ele pede para você se ele está pedindo a sua bendição em 10% é 10% acabou eu seria pobre já eu seria um falso profeta se eu chegar para você e dizer que olha quanto maior você da oferta maior você a bênção se fosse naquele tempo eu seria fulminado aqui na hora entende eu seria fulminado aqui na hora o que é oferta que oferta é tributo é voluntário de coração então as pessoas hoje em dia irmãos eles pegam o texto fora do seu contexto e escutam o texto todo uma vez uma pessoa me disse e mostrou para mim o texto está escrito assim e o fim da lei é Cristo para todo aquele que ele crie aqui a lei acabou gostei de ver mas você é um procurador de irmão não disse significa fim fim é objetivo a palavra grega então vamos ler se fosse objetivo e o objetivo da lei é Cristo para todo aquele que ele crie amém então as pessoas procuram estudar procuram pesquisar acredito nesses falsos oito me perdoa estar falando assim esses malunque que se enriquecem que são milionários eu pergunto para você eles trabalharam para isso de maneira de novo saíram da onde os filhos e os fiéis entende e ficam se colocando como apóstolos como os reis da palavra do Senhor irmãos eles não se converterem se não haver uma conversão de ruínas vão ser queimados com fogo juntos com Satanás é isso que o inimigo faz você tem que crer no que está escrito aqui na palavra do Senhor não sendo imudido de maneira nenhuma porque eles usam aquilo que aconteceu no povo nos milagres que Deus realizou no passado pega só aquele reciclo cria as fantasias cria as ilusões e as pessoas acreditam o que é mais fácil acreditar na verdade ou na mentira na mentira o que é mais fácil mas o que Jesus diz que a porta dada é que leva o que? para a perdição eterna mas o caminho estreito é que conduz da vida eterna é esse caminho estreito mas é a porta de 60 centímetros que nós temos que passar por ela é renunciando a cada dia é mesmo chorando é reclamando ou como quer que seja mas é essa a porta que nós chegamos até a eternidade a Bíblia a palavra de Deus é uma só os seres humanos é que fazem a sua interpretação como nós vemos aqui mais de 36 mil cristões aí muitas pessoas eu quero dizer para vocês nesta noite que Deus Ele jamais vai te enganar que Deus Ele jamais vai te discutir de que Deus Ele jamais vai te decepcionar porque esse Deus é o Deus do poder aqui está a verdade sobre Deus por isso que Jesus diz para mim e para você nesta noite bem-aventurados sois vós que não viram mas creio o que está esperando cada um de nós aqui nesta noite somos bem-aventurados porque nós estamos acreditando na existência de Jesus nós estamos acreditando que um dia Ele vai explorar na nuvem dos céus para vir buscar a cada um de nós sabe o que Ele pede para mim e para você nesta noite se perfeito ande na minha presença porque em breve estará surgindo na eternidade Deus não é Deus de confusão a confusão quem faz o seu plano tem vítice por fato tem que falar mas precisando que pede tem vítice tem um determinado segmento aí que o pastor entrou dentro da igreja com o carro portado para mostrar para os membros o poder de Deus Jesus entrou em Jalém portado com o mesmo foi nasceu aonde uma manjedoura e morreu aonde gravado na cruz qual era a riqueza que Ele tinha como profeta qual era a riqueza que os discípulos tinham como apóstolos servos de Deus qual era a riqueza que eles tinham eles apanharam dia e noite como eu gostei de riqueza nós temos a neve de outros Deus para mostrar para os membros que é Deus o poder Deus está ouvindo de falar o poder de Deus não o poder de Satanás está escrito aqui na palavra do Senhor então então Amazão vamos procurar um lugar onde vai te ensinar a verdade e essa verdade vai te produzir até a canção celestial aonde aonde essa verdade não vai te produzir de maneira nenhuma aonde essa verdade vai fazer para que você seja feliz porque no livro show que o deus está escrito conhecereis a verdade a verdade cujo de verdade Amém e a verdade dói muitos não gostam de ouvir a verdade muitos querem chegar e se você doar aqui bota aqui na cesta que você vai passar isso que você vai passar aquilo não Deus não disse que nós teríamos que não faça a fé mas ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do céu ele não disse que um dia voltaria e ele vai voltar para buscar a casa da minha mão então que deus possa nos abençoar que deus possa nos abençoar e se for submetido e ir a paz como eu pedi hoje e falei para vocês que deve ser hoje nessa noite que todas as famílias da igreja que viessem que nós iríamos fazer uma oração consagradora e aí